Pra todos os calvóis do Brasil, forró, chapa, meijou! Vai ser bem falado, pouco apanhado, batido e respeitado Aqui é porque vem doido e só tem dois sentidos, um errado e outro perdido Se mexer com a nós, o pobre nada é errado, aqui nós manda um tchau, obrigado Foi pra cavalgada, com mulher casada, vamos gritar E o porta-feira que caiu no bolanhão, vamos falar Chega os abeias que é metido a peão, vamos mandar Quem diz que se atrameja, mas não gosta de modão, ai meu Deus, passa fora Segura essa derrama! Vai ser bem falado, pouco apanhado, batido e respeitado Aqui é porque vem doido e só tem dois sentidos, um errado e outro perdido Se mexer com a nós, o pobre nada é errado, aqui nós manda um tchau, obrigado Foi pra cavalgada, com mulher casada, vamos gritar E o porta-feira que caiu no bolanhão, vamos falar Quando chegam os abeias que é metido a peão, vamos mandar Foi pra cavalgada, com mulher casada, vamos gritar E o porta-feira que caiu no bolanhão, vamos falar Quando chegam os abeias que é metido a peão, vamos mandar Foi pra cavalgada, com mulher casada, vamos gritar Erra, mosquitinho Tem gente montando em mula Achando que é cavalo E ainda fala que é pião É, Rodrigo, o cardenal aqui nós toma É na caixa d'água, vaza fora Tá, obrigado, bora, bora Ê, mulher, agora nós separa mesmo Não adeus repulsar as minhas coisas Simbora, eu vou chapanejo Feitão do marró Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou te chegar Mal quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou enxergar O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Eu estava lhe enganando Eu virava as minhas coisas Minha roupa andou cheirando Ligou o computador 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 E entrou na internet Mas colher Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Que virava as minhas coisas Minha roupa andou cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas pulhou o boteco E o batizado fez tudo Descobriu as pirilete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Chega mais, Santo Pipoca Alô, chaparejo Pra não chegar até aqui Viajar em setenta Levo em cima do lobo de um apiriá Tirei um caminhão atolado Com a junta de gambá Bapate em cima da água Fita a poeira levantar Eu sou filho de cobra verde Mas sou neto de cobra cora Chega pra cá, galera Esse é o jeitão do morro Chapadeja o tempo Chega pra cá, minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo Que você vai se amarrar É a dança do riso E também da peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que mexer a escadeira E pra ficar melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira E na peneira Peneirão E na peneira Peneira, peneira, peneira Peneira, peneira, peneira Peste marinha Que acabou de chegar no forró O ombro do chinelo amarrado De arame Vai sair fogo Deixa focar Vamos Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo E você vai Se amarrar É a dança do riso E também da peneirinha E o homem pra ser bom Tem que mexer A bundinha e a mulher Pra ser melhor Tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda Tem que ralar Na peneira, peneira Na peneira, peneira É 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 na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira Tu bebao, tu bebao, tu bebao do chapadão Tu bebao, tu bebao, tu bebao do chapadão Tô bebão, tô bebão, tô bebão, tô chabadão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de letrão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de letrão Resultado da balada, é um mico a cara inchada Ela está em Juliana e não quer saber de nada Quando ele chega em casa, ela vai descer a porrada Quando ele chega em casa, ela vai descer a porrada Tá bebão, tá bebão, tá bebão, tá chabadão Tá bebão, tá bebão, tá bebão, tá chabadão Aê menino, o cara tá quietona, olha O achando isso é o sisi, os chapas do Brasil Balança mais um, ai não, hein Tô bebão, tô bebão, tô bebão, tô chabadão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de letrão Só tomei uma caipirinha e uma caixa de letrão Eu e ele no boteco, nós foi lá tomar um letrão Esse cara é meu amigo, não gostar de confusão Só gostar de caixacinha e daquela cervejinha Só gostar de caixacinha e daquela cervejinha Tô bebão, tô bebão, tô bebão, tô chabadão Tô bebão, tô bebão, tô bebão, tô chabadão Se mora, tá na hora lavada, engoliu o macaco No imbado do forrão, ninguém quer ficar pra trás A pinga é filha da cana, não é tanto satanás Setenta cafetas juntos, não faz o que a pinga faz Tô bebão, tô bebão Eu vou meter o chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Minha mulher foi fora, disse que não ia hora de me deixar Na última sexta-feira que saí pra bebedeira lá no bar Quando eu cheguei em casa, coração ardeu em brasa Quando eu li Colado na geladeira, um filete que dizia Hashtag partir Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Oh rapaz Eu não tô aguentando mais essa vida de chifre Essa vida é sofrida demais E pra dividir isso comigo Vou chamar meu parceiro Fábio Adriano Vou dividir esse chifre comigo, meu parceiro Chega mais Tamo junto, chapaleiro Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Não consigo acreditar Por que foi me abandonar Eu tô sombendo De segunda a sexta-feira Não consigo trabalhar Só tô metendo Chega o final de semana Fico deitado na cama Olhando ela Já quebrei meu notebook É muito self É muito look Eu amo ela Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Eu vou meter O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão O chifre no chão Estou querendo ser alguém Duro e verdadeiro Que ame só uma mulher E que com essa ele quer Um amor por inteiro Coração é bandido E gostar de perigo E de uma boa Ele só quer pegar, pegar Ele só quer picar, picar Com as mulheres na gandaia Coração vagabundo Ele não quer te amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Coração vagabundo Ele não quer te amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Eu tô tentando ser fiel Eu tô querendo ser alguém Duro e verdadeiro E ame só uma mulher E que com essa ele quer Um amor por inteiro Coração é bandido Coração é bandido E gostar de perigo E de uma boa Coração é bandido Ele só quer pegar, pegar Ele só quer picar, picar Com as mulheres na gandaia Coração vagabundo Ele não quer te amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo Coração vagabundo Ele não quer te amarrar Ele só quer pegar, pegar Pega todas do mundo É chão O jeitão do rolo Alvim no Brasil Alô, bater massa do chão do Brasil Um abraço no chama mesmo pra você Música 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 Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Música 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 Será onde ela anda Ou quem está Será onde ela anda Ou quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Música 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 Avanço 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 vermelho do trânsito Música 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 Pra que falar que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa, porque essa eu não vou Fica te sinto por aí, e está de novo amor Só que a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, não brinde, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, não brinde, que você ainda está cantando pra você Amaneja o que você Explode coração, é tapa mesmo Olha, agora que eu me confio e você volta Diz que seu desespero fez bater na minha porta Entra, e senta no sofá da sala que você deitava É nele que a gente dormia com a TV ligada E se o que veio fazer, pra mim não importa Não tem limite pra esquecer, quem jogou fora Você me trocou, por alguém pior que eu Trocou meu amor Trocou meu amor Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você É o jeitado porra pra você se apaixonar Entra, e senta no sofá da sala que você deitava É nele que a gente dormia com a TV ligada Não sei o que veio fazer Pra mim não importa Não tem limite pra esquecer Quem jogou fora Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou Por alguém pior que eu Trocou meu amor Por alguém que é infiel Sua vez de sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Pra se apaixonar É chapão Como flecha no meu coração Foi mais forte que a simples paixão Com um beijo você me domina Com mulher e com jeito de menina Faz cariços pra me provocar Mil loucuras na hora de amar Fantasias quando estamos sóis Reenvolvidos em nossos lençóis Se eu pudesse Se eu pudesse eu ficaria Agarradinho Beijatinho Caladinho Mudadinho em você Para ser meus teus Eu não sou carinho Eu te daria o meu carinho E você é seu prazer Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lado a lá Você me deixa louco Todo assaiado Toda essa sua E despeço de mim Isso não faz em mim É sempre meu refúgio Será seu abraço Sem morrer de amor Com loucura eu me acho Com um compaixonado E com o amor de fim Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lado a lá Você me deixa louco Todo assaiado Misture seu suor E despeço de mim Isso não vai ter fim Pra sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura eu me acho Com um compaixonado E com o amor sem fim Com o amor sem fim Chavanejo pra tocar no seu coração Ah, se eu pudesse ficaria agarradinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho E você Para ser meus dozinhos O carinho Te daria o meu carinho E você Seu prazer Nosso amor é assim Fazemos mil loucuras Sempre lado a lá Você me deixa louco Todo assaiado Todo assaiado Toda essa sua E despeço de mim Isso não vai ter fim Pra sempre meu refúgio Será seu abraço Se morrer de amor Com loucura Eu me acho Com um compaixonado E com o amor sem fim Com o amor sem fim 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 Isso é chapateiro Ao vivo Desse navio vagoa Meu filho Eu sou feirante já faz mais de doze anos Tenho uma feira lá no centro da cidade E lá eu tenho em frente a minha feira Uma vizinha de vinte anos de idade Essa vizinha deixa todo mundo louco Faz pouco tempo que ela ficou viúva E quando ela chega lá no meu feirão Aproveita a ocasião pra gritar Tenho viúva, viúva boa, viúva nova Ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Quem não gostar de ovo, leva uva pra patroa Ouvi uva boa, ouvi uva nova Ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Quem não gostar de ovo, leva uva pra patroa Oh, oh, Edivânio Pereira Um abraço todo especial do Chapadeiro pra você, meu amor Essa viúva quase me tirou do sério No cemitério fez de ponto levantar E no bailão quando chega é um sufoco Porque com ela todo mundo quer dançar Um dia desse arrumou a maior briga Por causa dela um rapaz se suicidou Eu que não quero entrar nessa confusão Não cair em tentação, ser mais um que se matou Ouvi uva boa, ouvi uva nova Ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Quem não gostar de ovo, leva uva pra patroa Ouvi uva boa, ouvi uva nova Ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Quem não gostar de ovo, leva uva pra patroa Ouvi uva boa, ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva boa, ouvi uva sim, todo mundo aprova Ouvi uva nova, ouvi uva boa Quem não gostar de ovo, leva uva pra patroa Essa menina deixa a gente doido, deixa a gente louco, deixa a gente pirado Ela rebola gostoso, jeito carinhoso Corpinho malhado e sarado Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Oh louco meu, porra meu, gostei do seu rebolado Oh louco meu, oh louco, gostei do seu swingado Quem sabe faz ao vivo, brincadeira Gostei do seu rebolado Oh louco meu, oh louco, gostei do seu swingado Oh louco meu, brincadeira Essa menina deixa a gente doido, deixa a gente louco, deixa a gente pirado Ela rebola gostoso, jeito carinhoso, corpinho malhado e sarado Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Quando ela chegou no faustão, a galera explodiu, deu aquele gritão Oh louco meu, porra meu, gostei do seu rebolado Oh louco meu, brincadeira Gostei do seu swingado Oh louco meu, olha o que ela faz Gostei do seu rebolado Oh louco meu, oh louco Gostei do seu swingado É chata mesmo, na roda do escurinho Vai que vai É japanesco, é japanesco,EL pouco É japanesco,el Outro em gostoso quer ficar agarradinho Samo escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho Outro em gostoso quer ficar agarradinho Samo escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio dia, meio dia, meio dia E vai pensar que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso em um bicho descolar Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na fundinha, vou de frente, vou de consta E vai pensar que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso em um bicho descolar Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na fundinha, vou de frente, vou de consta Eu vou bem gostoso, se чуть-chá de caralhanhão Tá tudo escurinho, tá tudo escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo caladinho Sá no meio dia, meio dia, meio dia Então vem gostoso e cai no cara caradinho Sá no escurinho, só no escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo caladinho Sá no meio dia, meio dia, meio dia Vai, queridinho, vai, queridinho A sua terra paga forte, lá vai pro escurinho Tá bem gostoso, tá caradinho Tá no escurinho, tá no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caradinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho Tá no escurinho, tá no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caradinho Tá no meio-dinho, meio-dinho, meio-dinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, pício, bicho, descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tava na bundinha, vou de frente, eu vou de costa E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, pício, bicho, descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tava na bundinha, vou de frente, eu vou de costa Sou bem gostoso, cá de caradinho, cá no escurinho, só no escurinho, eu faço menos força, eu faço caradinho, cá no miudinho, miudinho, miudinho. Sou bem gostoso, cá de caradinho, cá no escurinho, só no escurinho, eu faço menos força, eu faço caradinho, cá no miudinho, miudinho, miudinho. Aô, curiguinha, essa é boa demais, um abraço, hein? Aô, curiguinha, essa é boa demais, um abraço, hein?